Você pediu e os vídeos do projeto Grey's Anatomy estão de volta. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o décimo episódio da segunda temporada, Much Too Much. Nesse episódio a gente vê uma condição médica bastante curiosa, o priapismo. Quer saber do que se trata? Espera a vinheta que eu te conto. Então nesse episódio de Grey's Anatomy, a Meredith conhece um cara em um bar e passa a noite com ele. No dia seguinte, surpresa, ele chega ao Seattle Grey's Hospital com uma ereção que simplesmente não passa. Isso é o priapismo. Embora possa parecer algo inofensivo ou mesmo uma grande vantagem, o priapismo é uma situação de emergência. O risco de dano estrutural ao pênis e disfunção erétil permanente é muito grande. A definição formal de priapismo é de uma ereção prolongada e persistente, sem associação com interesse ou estimulação sexual, com duração maior do que 4 horas. Na verdade, existem dois tipos de priapismo e somente um deles é considerado uma emergência urológica. Nós temos o priapismo não isquêmico ou de alto fluxo e o priapismo isquêmico ou de baixo fluxo. O priapismo não isquêmico, também chamado de priapismo arterial, não é uma emergência e, na verdade, ele costuma se resolver espontaneamente. Ele é causado, geralmente, por algum trauma, queda ou em decorrência de alguma má formação congênita. O que acontece é a criação de uma fístula arterial peniana, que aumenta o fluxo arterial, mas não afeta o retorno venoso. Por isso mesmo, esse tipo de priapismo não causa dor. Já o priapismo isquêmico ou o priapismo venoso é extremamente doloroso e é considerado uma emergência urológica, pois leva a dano permanente do tecido peniano. O que acontece aqui é uma congestão venosa nos corpos cavernosos, com redução ou parada do fluxo arterial. Isso gera um estado isquêmico, que vai, então, gerar uma fibrose no tecido peniano, de forma irreversível. Por isso mesmo, é uma condição que deve ser tratada como uma emergência, pois o tempo é fundamental. O priapismo é uma condição relativamente rara, apesar de provavelmente subdiagnosticada. Dá pra entender que muitos pacientes resistem em procurar emergência, né? Infelizmente, o priapismo isquêmico é muito mais comum do que o não isquêmico, representando 95% dos casos de priapismo. E tem uma população em especial em que o priapismo é uma condição muito comum, nos homens com anemia falciforme. Estima-se que cerca de 40% dos homens com anemia falciforme vão ter pelo menos um episódio de priapismo. E entre os casos de priapismo isquêmico, 23% são em homens com anemia falciforme. Além da anemia falciforme, entre as causas de priapismo isquêmico estão uso de drogas injetáveis para o tratamento da disfunção erétil, estado de hipercoagulação, câncer, uso de drogas ilícitas, principalmente a cocaína, abuso de álcool e trauma. O diagnóstico diferencial entre o priapismo não isquêmico e isquêmico é clínico, mas alguns exames podem ajudar. A gasometria arterial dos corpos cavernosos, por exemplo, vai mostrar no priapismo isquêmico uma PO2 inferior a 30 mmHg e pH menor que 7,25, enquanto no priapismo não isquêmico esses valores serão normais. Além disso, a ultrassonografia com ecodoppler vai mostrar a presença de fluxo normal ou aumentado no priapismo não isquêmico e pouquíssimo ou nada de fluxo no priapismo isquêmico. Como eu falei, o priapismo isquêmico exige uma intervenção rápida, pois sua principal complicação, a disfunção erétil, é dependente do tempo. O objetivo do tratamento é descomprimir os corpos cavernosos e restaurar o fluxo arterial, reduzindo a isquemia e o risco de necrose tessidual, além de reduzir também a dor, é claro, né? A primeira linha de tratamento é a drenagem dos corpos cavernosos. Após a indução anestésica local, a drenagem pode ser feita de um lado só, porque os corpos cavernosos se comunicam. É importante inserir a agulha lateralmente para não atingir os feixes vasculonervosos do pênis. Eu vou deixar aqui em cima o link para um vídeo no YouTube mostrando uma drenagem peniana. Mas cuidado ao assistir, se você é mais sensível. Junto à drenagem, a gente pode injetar um agente simpático-mimético nos corpos cavernosos, tipicamente a fenilhefrina. Nesse caso, a gente usa a fenilhefrina pela menor incidência de efeitos adversos cardiovasculares. É feita uma diluição de uma ampola, que tem 10mg, em 100ml de soro, gerando uma concentração de 100mcg por ml. Aí a gente pode injetar 1ml a cada 3 a 5 minutos, até a resolução. A dose máxima é 1mg. Esse procedimento vai resolver coisa de 80% dos casos. Mas lembrar que o uso da fenilhefrina é contraindicado em pacientes com hipertensão mal controlada, ou que estejam em uso dos inibidores da monoamina oxidase. Se, com essas medidas, o quadro não se resolver, aí pode ser necessária uma intervenção cirúrgica de emergência, principalmente se o quadro se arrasta por mais de 24 horas. Mas aí já é tarefa para o especialista. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre o priapismo, tem um texto no site do MedCanal que resume muito do que eu falei aqui. Todo o conteúdo desse vídeo foi baseado em um artigo de revisão sobre o manejo do priapismo para o clínico. Eu vou deixar o link para esse artigo aqui embaixo, na descrição do vídeo. E se você tiver interesse, vale a pena conferir. Deixa um joinha aqui embaixo para eu saber que você gostou desse vídeo. E se inscreve no MedCanal se você ainda não for inscrito. Ah, não deixe de conhecer o projeto de financiamento coletivo do MedCanal pelo Catarse. Você poderá contribuir para a manutenção do canal e ainda ter direito a alguns mimos. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!